Fala aí meus amigos miners, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e bom galera, hoje eu tô aqui com mais um episódio para vocês da nossa série Hora de Aventura Bom pessoal, mais um episódio dessa série maravilhosa aqui nesse nosso mundo survival E hoje mano, eu não tô sozinho, eu tô aqui gravando em live, então se você não me segue lá naquele sitezinho roxo, me segue lá O link vai tá aí na descrição ou no comentário fixado, pra você não perder mais nada do que acontece aqui, véi Agora eu acho que eu vou gravar a maioria dos episódios em live, então não perde de me seguir lá, porque daí você vai ver tudo que acontece aqui, véi Que eu faço em off, aquela madeiradinha em off e tudo mais, vocês vão ver como que é E bom pessoal, no último episódio nós fizemos essa construção aqui, uma construção muito top mesmo pro nosso portal do Nether Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa construção aqui, porque eu acho que ela ficou muito bonita, muito top Inclusive mano, no último episódio eu dei uma notícia muito, muito triste, véi Nossa, vou até dar de novo pra quem não sabe dessa notícia Que o nosso queridíssimo amigo Cleitão faleceu Rapaziada da live, vocês já sabem né, F no chat, por favor, respeita aí com o Cleitão E bom galera, nesse vídeo eu quero fazer uma farm, porque no último episódio a gente já fez uma construção Então nesse eu quero dar uma variada, quero fazer uma farm E a farm do episódio de hoje vai ser uma farm de fungo do Nether E rapaziada, o fungo que a gente vai farmar será esse daqui ó E daí também farma junto essa graminha aqui do Nether Bom, mas tem esse fungo e esse daqui ó Esses dois fungos aqui, que a gente pode usar também pra coletar madeira Tipo, se a gente coloca bonimil nesse fungo aqui, cresce uma árvore gigantesca dessa E a gente consegue pegar madeira Então essa farm vai ser muito, muito útil mesmo, véi Só faltava morrer na lava Nossa, véi, se eu morresse na lava eu ia ficar muito bravo Mano do céu, eu tô quase morrendo na lava, galera E depois eu falo pra vocês que eu morro muito na lava e vocês não acreditam, véi Eu caí no verde, tinha um buraco ali, meu Deus E bom galera, essa farm aqui eu tô vendo num canal de um gringo Então eu vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês É um gringo muito brabo, véi, que eu tô vendo essa farm Uma farm muito boa mesmo Então eu vou tá deixando o link aí pra vocês fazerem no mundo de vocês também, véi Bom, vamos voltar lá pra nossa vila do deserto Pra gente pegar nossos materiais pra fazer essa farm E daí já ficar tudo tranquilo, tudo de boa Então tá, rapaziada, separei todos os itens aqui pra farm Como vocês estão vendo Tá tudo aqui, até item a mais, tipo Pistão grudento, repetidor Mas véi, vai ser mais ou menos isso que eu vou utilizar pra fazer essa farm Agora eu só preciso selecionar um lugar pra fazer essa farm E eu vou tá vendo aqui com a galera do chat da minha live Então novamente, se você não me segue, me segue aí, véi Que aí você vai tá podendo ver coisas que você jamais irá ver aqui nos vídeos Então tá, galera, eu tava vendo aqui com a galera da live E a gente decidiu fazer aqui, ó, mano Vou tá destruindo essas árvores Eu vou dar uma arrumada no terreno E vou ver como que vai ficar, véi Você acha que vai ficar da hora? Acho que vai dar pra gente fazer a farm aqui tranquilamente Então já vou começar destruindo e arrumando o terreno pra gente fazer a farm E também deixem sugestões aí nos comentários de decoração que eu posso tá fazendo aqui Se eu continuo com essa pegada de fazenda Que eu fiz aqui o moinho e tudo mais Digam aí nos comentários que é muito importante Bom, vamos limpar tudo isso daqui Deixar isso daqui uma teteia E eu já volto com vocês Então agora, véi Agora que eu já arrumei todo esse terreno A gente vai começar a fazer a farm A gente vai contar três aqui, ó Três, depois conta mais treze Aí aqui mais três assim, ó E só completa até lá Então galera, a gente vai vir aqui agora Contar sete blocos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vai subir uns quatro aqui, ó Assim A gente quebra aqui Coloca o pistãozinho A gente pega uma alavanca agora e vai colocar aqui Depois de ter feito isso, galera Vocês vão vir aqui com o repetidor Vão colocar assim, ó No segundo tique Vão vir aqui Vão colocar mais um no segundo tique Aqui vocês vão colocar mais um no segundo tique E aqui mais um no segundo tique Agora vocês pegam o redstone E passa por aqui, ó Menos nessa parte aqui Vocês podem até tirar esse bloco Beleza, galera Agora vocês vão pegar aqui o Observer Vão colocar ele mirado aqui Vão colocar um bloco atrás dele E é o seguinte Toda vez que mexe aqui, ó Ele vai dar uma carga pra cá Porque como que isso daqui funciona? O Observer tá percebendo que tem bloco aqui A gente ativa essa alavanca Vai ficar sem nada na frente dele E tem um bloco atrás dele Então ele vai mandar essa carga dele Pra esse bloco Que vai passar pra essa redstone E vai ficar esse reloginho aqui, véi Muito simples Muito fácil Tranquilo Bom, rapaziada Eu limpei uma boa área Mas eu tô achando que eu vou ter que limpar mais Porque sem zoeira Essa farm vai vir aqui pra trás Então meio que eu vou ter que destruir Essa montanha inteira Eu tô é lascado, véi Mas vamos lá Eu vou destruir tudo Beleza, rapaziada Agora o que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai colocar o Observer mirado aqui E um na outra ponta também A gente vai vir aqui, ó Pimba Opa, esse daqui ficou errado Pimba Agora a gente vem aqui E puxa sete blocos Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Do outro lado a mesma coisa Agora o próximo passo, rapaziada É a gente passar redstone aqui por cima E aqui também Vamos ver aqui Agora a gente vem com esses pistões E coloca tudo aqui, ó E desse lado também Agora com aqueles blocos de fungo Que a gente pegou Pode ser qualquer um desses Que você quiser farmar Você vem aqui e cobre, véi Olha só, galera Coloquei aqui um monte de bloco desses Esse Crimson Nylon Enche de redstone E agora é pra nosso sisteminha estar funcionando Vamos fazer um teste Vamos apertar nossa alavanca Inclusive, acho que eu vou colocar Essa alavanca aqui em cima Ela vai funcionar do mesmo jeito, véi A gente vem aqui E tá funcionando perfeitamente É isso mesmo que eu queria Mano, pra explicar mais Tecnicamento daqui Esse Observer Ele vai detectar aqui Nossa redstone piscando Vai mandar um sinal aqui Pra essa redstone também Vai ficar piscando E esses pistões vão ficar Indo de um lado pro outro Se liga Basicamente isso, véi Bom, galera Então agora é bem simples, véi A gente vai chegar aqui Vai colocar uns blocos Pra dar uma ajuda Aqui nessa decoração Que não é bem uma decoração Mas só pra gente Deixar bonitinho o negócio Fazer aqui uma Meio que uma escadinha Inclusive Talvez depois eu troque o vidro Porque eu não sei Se esse vidro preto Vai ficar bom Beleza, galera Então eu dei uma ajeitada aqui Agora a gente vem aqui Com os vidros E começa a colocar, véi Vamos colocar tudo aqui Nessa parte Vem aqui Coloca tudo E galera Depois que vocês tiverem Dado uma ajeitada Aqui na farm Mano, vou fazer o teste aqui, ó Se vocês quiserem fazer também Pode fazer A gente vem aqui Começa a colocar Bonimil e vê se ele quebra E é o que tá acontecendo A gente coloca Bonimil E ele tá quebrando Só que, véi Pra gente não ficar aqui Colocando Bonimil E farmando isso Eu vou fazer um sistema Que vai ficar colocando Bonimil aqui E aí vai ficar tudo automático Tudo muito bom, véi Bom, pessoal Então eu vou tentar fazer um sisteminha aqui, véi Vamos ver se vai funcionar Vai ter que ser tudo improviso, véi Ó, a gente chega aqui Coloca um dispenser mirado pra baixo E eu quero ver se ele funciona Se ele consegue colocar Bonimil Tá, ele não funciona Então olha só, galera Eu fiz aqui embaixo Pra ficar muito, muito bom mesmo Muito eficiente Então você liga A gente liga a farm E fica rendendo Mas, cara Eu quero fazer um sistema Pra desligar isso daqui Que senão vai ficar muito chato Muito irritante Eu vim aqui, véi Vamos colocar aqui um pistão E uma alavanquinha em cima Agora, se a gente vem aqui A gente desliga E liga Muito fácil, muito fácil mesmo, véi Agora, galera Eu preciso pensar no sistema de coleta Que eu vou fazer pra essa farm Então, galera Eu acabei aqui a farm Eu fiz o sistema de coleta E também o sistema do Bonimil Tava aqui fazendo com a galera da live, mano E se liga só Fizemos aqui com o carrinho de funil Ele vai passar aqui E vai colocar tudo nesse baú Que é onde a gente vai coletar tudo E aqui É o nosso sistema de Bonimil Que ele tem um sistema de ligar e desligar Muito bom E, mano Agora a nossa farm tá funcionando, véi Se liga só Eu vou aqui ligar ela Beleza Ela vai ficar girando aqui pra gente A gente espera um pouco Gerou Beleza A gente ativa a água Ativa a água Vai chegar tudo lá no carrinho Agora a gente vai ver que tá chegando tudo aqui E dessa forma, mano Muito, muito bom mesmo Muito eficiente essa farm E, véi O bom é que rende também Esse cogumelo azul Mesmo com essa terra vermelha aqui Então é muito bom Bom, galera Deixem sugestões aí nos comentários De decoração Que eu posso tá fazendo aqui pra essa farm Porque eu realmente não sei Mano, ela tá aqui Eu quero fazer uma decoração de fazenda, eu acho Pra ficar bem da hora Deixem sugestões aí Mas então, galera Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixa o seu like Se inscreve aí no canal E é isso Valeu, falou Fui É, vou cantar Fala uma música aí pra eu cantar então, véi Mentira, não Vou cantar, não Depois os caras vão clipar Nossa, mas se bater 50 followers É com certeza uma live de karaokê, hein Com certeza Fala uma música 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 Fala uma música